Se você viveu por volta dos anos 92.000, com certeza se lembra que a Nokia era a grande supra-sumo dos celulares daquela época e mandava na porra toda. Porém, mesmo ela sendo tão poderosa assim, como diz o bom e velho ditado, tudo que é bom dura pouco, ela teve a sua época de declínio e viveu no vale das sombras. E o Nokia N8 de 2010 representava o início do fim. Apesar dele ter vendido muito bem, mais de 4 milhões de exemplares, foi exatamente aí que começou o declínio da Nokia. Por vários motivos, talvez por apostar em um sistema operacional Symbian, numa época que os concorrentes Android e iOS estavam chegando forte. As funções da Nokia que comandavam o mercado, hoje já não agradava mais tanto assim. Os concorrentes ficaram mais espertos, lançando aparelhos mais bonitos e robustos, dentre vários outros motivos. E esse aparelho que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje, é simplesmente sensacional. O acabamento dele é lindo demais, tanto que ele era considerado um câmera-fone, como a própria Nokia disse na época. Smartphone com grande diferencial focado em câmeras. Que mais pra frente a gente comenta um pouquinho sobre ela. E ele chegou como sucessor do já bem consagrado Nokia N97, que também fez bastante sucesso na época. Dispondo de lente Carl Zeiss e flash Xenon, com acabamento muito arrojado de metal, que dava inveja a qualquer concorrente. Também vinha com uma tela AMOLED de 3,5 polegadas, com proteção Gorilla Glass, que não deixava devendo em nada perante aos rivais. Tirando isso, outros diferenciais é que ele vinha bem completo na caixinha, com cabo HDMI, conexões de entrada pra sua televisão, dentre outras coisas que eu vou mostrar agora pra vocês na unboxing. Chegou, chegou, a hora da unboxing, vamos ver aqui. Nokia N8, nessa caixa azul, quadradona, muito estilosa por sinal. Ó, quando bate a luz dá aquele reflexo maneiro, tem algumas especificações aqui. Essa caixinha tá bem conservada, como vocês podem ver. E ela tinha um design bem ousado. A Nokia, desde as antigas, né, ela sempre gostava de ousar nos seus produtos. Tanto no design da caixa, quanto dos próprios aparelhos. Vamos abrir aqui pro vídeo não se estender, já que tem Nokia N-Series focando na câmera, né. Puxou aqui esse compartimento e já tem o mini-não. Ó como que ele é bonito. Um acabamento muito arrojado que lembrava até um iPhone. Esse bichinho aqui veio pra concorrer com o iPhone 4 da Apple e o Galaxy S, primeira versão lá da Samsung de 2010. Era um celular bem avançado, já era considerado um smartphone, porém esse daqui foi um dos últimos reinados da Nokia, né. Porque ele usava o sistema Symbian, demora um pouquinho pra ligar, vem esse bercinho aqui, vem o carregadorzinho, um monte de adaptadores. O que era legal da Nokia é que os aparelhos vinham bem completos. Semelhante à linha Note da Samsung hoje em dia, a Nokia começou isso lá atrás. E já ligou o mini-não ali, mas esse adaptador aqui você colocava pra ligar um pendrive, um controle, alguma coisa que tivesse a conexão USB. Muito legal, que não vem hoje nos aparelhos, né. Ele também vinha com adaptador de HDMI, você colocava aqui, conectava o HDMI na sua televisão e ele já espelhava direto. Hoje é uma função pra você fazer isso. Vinha com cabo USB separado, não era cabo destacável ainda. E os manuaizinhos aqui da Nokia, bem-vindo em espanhol. Mais um outro manualzão aqui. Ó o tanto de coisa que vem. Ecologia não era muito bem aplicada naquela época, né. Personalizar as telas de início, o menu não vem em português do Brasil. E aqui mais um manual. Nossa, quanto manual. Realmente, vem com bastante coisa. Ah tá, mas aqui é o mesmo manual, só mudando o idioma. Um é inglês, outro é espanhol e por aí vai. Pra finalizar ainda tem mais um aqui. E ainda vem com um adesivinho. Não é bem um adesivo, mas é umas instruçõezinhas também. E ele já ficou com a minha configuração anterior. Ele vinha por padrão com o Symbian 3, mas poderia ser atualizado para o Symbian PL. Ele vem com um botão aqui embaixo, semelhante ao botão Home dos Androids e da Apple. Vem também com um botão de volume, pra baixo e pra cima. E você podia bloquear o aparelho só de fazer assim, ó. Semelhante a Apple. Fazia assim. Bloqueou. Fazia de novo e desbloqueou. Que legal. Você vê que a tela gira. Botãozinho pra você ligar e desligar. E a potente câmera de 12 megapixels. Que tá virada ao contrário. Com lente Cars Eyes. Flash potente também. E essa câmera aqui, sem sombra de dúvida. Como eu disse, ela fazia frente a qualquer uma da sua época. Porque os concorrentes vinham no máximo com uma câmera de 5 ou 8 megapixels. Que ainda não tinham sensores tão bons quanto o da Nokia. A Nokia também dominava em questão de câmera, hein. Só que ela era bem saltada. Tudo aqui é dedicado pro módulo da câmera. Aqui na lateral do aparelho, você aperta, ó. Botão dedicado pra ir pra câmera. Que hoje se perdeu. E vamos tá dando uma olhada aqui. Ela demora um pouco pra inicializar. Mas quando a gente entra no menu, surpreende bastante. Olha só o tanto de coisa que ela tem aqui. Essa aba aqui, tem como retirar olhos vermelhos. Tem como ligar, ativar o flash. Coisa que toda câmera tinha. Isso daqui não é tão impressionante assim. Mas vindo aqui pro outro menu. Olha só. Câmera automática. Personalizado. Que é tipo de um modo profissional. Tem como regular algumas coisinhas básicas. Nem se compara aos modos profissionais de hoje. E pasmem, meus amigos. Já tinha o modo macro. Coisa que só voltou nos celulares mais novos. A partir de 2019. Com o Motorola One Macro. Depois o Moto G8 teve também esse modo. E diversos outros aparelhos aí começaram a seguir. Modo retrato também que é daquele jeito. Se você acha que foi a Apple que inventou o modo retrato. A Nokia já fazia isso. Mas fazia de uma forma bem primitiva. Mas aí o ponto pra ela. Ela tentou, né? Inova nessa parte. Tem o modo paisagem. Modo esporte. Modo noturno. E retrato noturno. Que ele não é igual o modo noturno de hoje. Não preciso nem falar nada, né? Mas é interessante de ter. Ele consegue dar uma clareada nas fotos. Só que lógico, sem usar inteligência artificial. Machine learning nem nada do tipo. Ele usa mesmo através do hardware e do software do próprio celular. Ponto pra Nokia. Aqui nas configurações embaixo também tem mais algumas coisas. Disparo automático. Grade, detecção de rosto. Equilíbrio de branco. Nitidez. Sensibilidade. Tom de cor. Contraste. Diversas coisas aqui nas configurações. Sensibilidade à luz. Baixa. Automática média. Vocês tem noção que isso que eu estou mostrando pra vocês é coisa de aparelhos bem mais avançados. Os concorrentes daquela época, nenhum deles tinha uma câmera tão completa quanto o N8. A maioria dos smartphones daquela época estava acostumado com 8 megapixels no máximo. E 12 megapixels também deixava aquela proporção mais esticada pras fotos. Enquanto eu estou falando, eu estou deixando passando aí ao fundo algumas fotos e capturas que eu consegui fazer com esse bichinho. E realmente é digno de Oscar, cara. Esse celular ele não é ouro, é diamante. É uma coisa impensável hoje em dia que um celular de mais de 10 anos atrás você consegue ainda estar utilizando. E a câmera dele, pelo menos em questão de fotos, ainda consegue rivalizar frente a frente aos celulares lançados agora. Olha só um comparativo que eu achei na internet dele contra o iPhone 11 Pro Max, celular mais recente lançado pela Apple aí. E dá pra perceber que a diferença não é tão gritante assim. É lógico que ela existe, obviamente, mas pra 10 anos de diferença e o valor que você paga em um iPhone, aí fica meio complicado você defender a Apple também, né? E é simplesmente sensacional o nível de detalhes que consegue capturar. Ele possui um HDR muito bom, é lógico que se perde em alguns casos e fica devendo na parte da coloração. Principalmente em fotos noturnas, que fica devendo bastante, as imagens ficam bem granuladas. Você até pode contornar esse problema utilizando o flash de xenon, que isso daí realmente é um flash de farol de carro, de tão poderoso que é. Mas as fotos durante o dia e com boa iluminação ficam simplesmente excelentes. E eu nem tô exagerando aqui, confere aí com seus próprios olhos. Olha que gostoso que é o barulhinho quando a gente aperta pra disparar foto. Ah, é bem satisfatório. O maior problema dessa câmera é que ela demora muito pra disparar uma foto, mesmo no automático. Tem como deixá-la um pouco mais rápida, desligando alguns recursos daqui. Mas olha só, se aperta, quer tirar uma foto em movimento, alguma coisa meio rápida, você esquece, meu amigo, que é bem lento. Mas pra época surpreendia sim. Beleza, esse daqui é um rápido teste de vídeo, gravando com o Nokia N8. O áudio tá sendo capturado diretamente dele em HD. 720p, que era a grande novidade. Ele tá com estabilização ativada. Já tinha diversas configurações, como eu disse pra vocês. Consegue um resultado bom até mesmo para os dias de hoje. Vamos dar um tour aqui. Caso você quisesse fazer vlog, ó. Podia virar aqui, só que sua mão ficava bem esticada. O touch dele é bem travadão, ó. Vocês podem ver aqui, talvez não dê pra perceber em vídeo. Mas o tempo de resposta aqui era bem complicadinho ainda. Só que era meio complicado de você baixar aplicativo, ó. Você tinha que ficar totalmente à mercê da loja da Nokia, que hoje ela já foi extinta. Foi pro blimbo, literalmente. Você não consegue nem entrar e baixar nada. Então, quem baixou naquela época, baixou. E quem não baixou, não vai baixar mais. Fruit Ninja. O grande fenômeno de 2010. Angry Birds. Outro fenômeno. Que irritante. Ficou vivo. Como? Como? E a coisa mais legal dos aparelhos antigos da Nokia é que... Eles param de pé. Isso é muito irado. Quem nunca fez isso? Colocou o seu Nokia em pé e deixou uma música pra tocar só pra ver se ele ia cair. Ele ia vibrando até lá atrás. Nossa! Outra coisa muito legal é que já nessa época tinha temas personalizados que mudavam os ícones e tudo mais. Uma personalização bem completa. Dá uma olhada nos ícones agora. A gente vem aqui em configurações. Geral. Procura por temas. E agora eu vou mudar aqui pra esse outro. Tinha como baixar e instalar novos temas também. Voltando aqui agora. Dá uma olhada na diferença. Já mudou. Os ícones e tudo. Se você acha que a personalização começou só lá no Android... Inocente. E desde o começo do Symbian, você já conseguia colocar widgets e outras coisas personalizadas. Ele já tinha um gerenciador de tarefas pra suportar aplicativos em segundo plano. Basta segurar o botão Home. Era bem primitivo, mas dava pro gasto. Tirando isso, esse aparelho tem diversas outras coisas também. Como Bluetooth, Wi-Fi, tecnologia 3G. Um music player bem completo e competente. E dentre diversas outras coisas que eu também poderia citar. Mas eu não vou comentar, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas ele é sim um aparelho muito completo. E foi o início do declínio da Nokia. Depois tivemos o seu sucessor Nokia N9. Que também foi show de bola. O primeiro celular da Nokia sem botões físicos. E tem toda uma nova aposta. Uma empreitada aí. Mas depois disso, vocês já sabem o que aconteceu. A Nokia foi comprada pela Microsoft. Que começou a trabalhar em cima do Windows Phone. E depois, em 2014, também tivemos o fim da marca. O fim definitivo. Que agora, nos dias atuais, que a Nokia tá retornando aí com smartphones mais ousados. Tentando voltar ao patamar antigo. Vamos ver se ela vai conseguir voltar a ser o que era antes, né? Eu realmente espero. Eu só queria voltar a ser o que era antes. Mas, então é isso. Isso é tudo, pessoal. Não esquece de se inscrever. Marcar o sininho. Aqui são vídeos novos toda quarta e domingo. Então, já anota aí na sua agenda. Eu tento passar a nostalgia dos bons e velhos momentos. E também, se você quiser ajudar o canal. Dá uma olhada aí nos outros vídeos que tá passando, beleza? Então é nóis. Abraços. Até a próxima. Valeu e fui. Tchau, tchau.